Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vlog, é galera, quanto tempo faz que eu não gravo, que eu não gravo um vlog dentro do carro assim pra vocês dirigindo, hein galera? Faz tempo, hein? A última vez eu nem lembro, se você é ligado no meu canal, escreva aqui embaixo nos comentários. Qual foi a última vez que eu gravei um vlog dirigindo meu carro? Bom, e agora vamos falar sobre o que é o vídeo, vai ser um vídeo sobre mudar o visual. É galera, estou indo até o salão de cabeleireiro para cortar esta juba. É, vamos ver agora qual é o tipo de penteado, qual é o tipo de corte de cabelo que eu vou decidir fazer. Devo admitir que eu tenho um pouco de medo, tipo assim, de receio, não é medo, é receio de cortar o cabelo e tipo me arrepender, sabe? De falar assim, ah, não gostei, não devia ter cortado. Não é que sentem isso também? E tipo assim, meu cabelo é meio troll comigo, sabe galera? No dia que eu decido cortar o cabelo, ele começa a se comportar. Eu acho que é pra eu ficar com aquela sensação de, não me corte, não acabe com a minha raça. Sabe por que eu tô meio assim? Pronto galera, acabei de estacionar o carro, encontrei uma vaga aqui, tive que dar duas voltas na quadra, porque esse lugar é sempre cheio. Eu espero que não tenha fila, eu marquei o horário, meu horário era às 14, 15 para as 3. Estou chegando pontualmente, vamos ver se eu vou dar sorte, se não vai ter ninguém lá na fila. Vamos lá! Música 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 Música